O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, disse nesta quinta-feira que está se recuperando de um câncer diagnosticado em Cuba. O anúncio transmitido pela TV Estatal é o primeiro discurso de Chávez à nação desde que foi operado. Por agora e para sempre, viveremos e venceremos. Muito obrigado. Até o retorno! Com essas palavras, o presidente venezuelano encerrou a mensagem à nação. Ele disse que exames médicos feitos em Havana detectaram um tumor cancerígeno que já foi extraído. Apesar da favorável evolução geral ao longo do processo de drenagem e de cura, foram aparecendo algumas suspeitas da presença de outras formações celulares não detectadas até então. Começou, portanto, e imediatamente outra série de exames, citoquímicos, citológicos, microbiológicos e de anatomia patológica, que confirmaram a existência de um tumor abscessado, com presença de células cancerígenas, no qual foi necessária a realização de uma segunda intervenção cirúrgica, que permitiu a extração total do tumor. O chefe de Estado enviou uma mensagem de esperança ao povo venezuelano. Deste caminho empinado por onde sinto que estou saindo já de outro abismo. Agora queria falar a vocês com o sol do amanhecer, que sinto que me ilumina. E finalmente, meus amados e amadas compatriotas, meus adorados filhos e filhas, meus queridos companheiros, jovens, meninos e meninas do meu povo, meus corajosos soldados de sempre, meus combativos trabalhadores e trabalhadoras, minhas queridas mulheres patriotas, meu povo amado, todo e um só no meu coração. Digo que querer falar com vocês da minha nova escalada ao retorno. Não tem nada a ver comigo mesmo, mas com vocês, povo pátrio, povo bom. O presidente Chaves disse que durante toda a convalescência em Havana está informado do andamento do governo e em contato permanente com o vice-presidente Elias Rawa.